Bom dia, segunda-feira, bom dia Marcelo Azmar, sempre linda, sempre bela, 15 de janeiro minha gente, metade já do mês né, passa rápido né, daqui a pouco é Natal, daqui a pouco é Carnaval Marcelo Azmar Como pra mim o Natal é a melhor época do ano, eu já penso logo no Natal, olha que tem aniversário de amor esse mês, tem meu aniversário mês que vem, mas a pessoa só pensa no Natal Vai ter festa, vai ter festa? Bora lá pro Japim, bora lá pro Japim, bora logo mandar meu beijo, eu quero mandar um beijo pra minha equipe fernambucana, lá da Urna, beijo pra Soraia, pra Claudinha, pro Naldo, pro Cauã que tá todo mundo assistindo aqui Um beijo pra vocês, vocês moram no meu coração, obrigado sempre pela receptividade E pro Samuel de 7 anos, que é o filho da Soraia, que tá ligado, é seu fã, é fã aqui da galera da TV em Tempo, um beijo, manda um beijo pernambucano pra eles Oxente Oxe, beijo vice Beijo Um beijo vice É assim, pernambucano Oxe, um beijo vice Paiinho Beijo maninha, beijo paiinho Oxe, oxe Oxe Olha, deixa eu mandar um beijo também pra Ana Paula, que tá comemorando 17 anos, foi ontem o aniversário dela, mas como ontem não teve agora, eu tenho que mandar um beijo hoje Paulinha, um grande beijo Olha aí, essa é a foto nossa Mas eu acho que essa galera precisa do beijo coração explode, olha Beijo, peço coração explode Essa é a Ana Paula e ela é filha da Silvia, que trabalhava lá no Espaço Amanda, e essa foto é lá do Espaço Amanda Que linda Já tá em mim já, né Beijo Paulinha pra você e pra Silvia, um grande beijo pra todos vocês, viu Olha só que bacana Vamos falar em beijo, falar em aniversário, tem bolo, né Tem bolo, vem pra cá, vem pra cá, seu Carlinhos Vem comigo, porque hoje nós estamos aqui na nossa Copa Olha só que bolo, olha o Natal tá de volta aqui, Natal já tá de olho Esse é o bolo Nega Maluca, é isso, Márcia? Nega Maluca, que delícia E você vai ligar aqui pro nosso programa no 3307-3950 No 3307-3950 E você não vai dizer alô, você vai dizer Bolo da mamãe Tereza A primeira casa de bolo caseiro em Manaus Então liga, 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 liga e participa no 3307-3950 Não diga alô, diga bolo da mamãe Tereza A primeira casa de bolo caseiro em Manaus Olha, já tô até com água na boca E olha, você sabe que aqui no programa da comunidade você fica bem informado Mas logo cedo, bem de manhã, você já tem o seu jornal em tempo E a Márcia já tá na mão aí com ele, né Márcia? Já tá comigo, já tá aqui em minhas mãos o nosso jornalzinho de hoje Nosso jornal que traz todas as informações sobre cultura, política, economia E infelizmente a nossa manchete de capa é essa barbaridade Olha aqui, olha Corpo de grávida encontrado esquartejado dentro de sacos Essa menina tava grávida de seis meses E ela era usuária de entorpecentes E infelizmente ela acabou sendo morta de forma bárbara E essa morte dela é um recado, né É meio que um prelúdio, é meio que um aviso Sobre como atuam os traficantes de entorpecentes e traficantes de drogas Porque o usuário é doente Mas infelizmente ele acaba se metendo nesse meio Se envolvendo nesse meio Pra poder usar as drogas E acaba também adquirindo dívidas Esse aqui é o destaque do nosso jornal Que tá cedinho nos principais sinais da cidade Nas bancas de revistas Pra você poder adquirir o seu jornal E sabe que dia é hoje? Hoje é dia 15, como o Bruno disse logo no início do programa E hoje tem resultado de promoção Vem pra cá, Bruninho Vem pra cá, Bruninho Vem pra cá, que a gente tem resultado de promoção Vocês se lembram da nossa promoção Que foi até o dia 31 de dezembro Onde você comprava o seu jornal E atrás você recortava o cupom E tinha que colocar uma frase Uma frase comovente, criativa Uma frase tocante Pra poder você ganhar a pintura da casa Como a parceria do Desmonza Tintas E também ganhar os móveis da sua casa A parceria com a APA Móveis Tá pra mim, bom, logo nesse começo de ano Ô, lá em casa E olha, a gente A equipe, né A diretoria A diretoria financeira O marketing Lá do jornal De toda a equipe Do grupo inteiro Todos eles avaliaram A Chay A nossa querida Iris O Leandro Todo mundo que tá lá No jornal em tempo Todo mundo que tá no grupo Ramã Que representa o grupo Todos eles leram vários cupons Foram mais de 5 mil participantes Foram mais de 5 mil participantes Dessa promoção Do jornal em tempo E aí a resposta Mais criativa, né Márcia? A resposta mais criativa Mais tocante Mais comovente Foram várias respostas Mas essa aqui foi a que ganhou Eu vou ler primeiro Depois eu vou mostrar o cupom Aqui na câmera do Natal Por que você merece Sua casa pintada Imobiliada Neste ano? Porque a situação tá feia, né Márcia? Né Maninho? Olha só como é que é a resposta Porque a situação tá feia, né Maninho? O dinheiro que ganho só dá pra comprar O jaraqui e a farinha Então já tá em tempo De eu ganhar meus móveis novos Olha aí, mereceu Aplausos, aplausos aí Ricardinho Coloca aqui Bota aqui, Natal Vamos ver aqui o nome dele Atenção É ela Ediselma F. da Silva Vou te ajudar, né? Da rua São Jerônimo Lá da Betânia O telefone tá aqui Parabéns! Não pode mostrar o telefone Eita coisa boa Espero que você esteja muito feliz E olha Vai ter que vir aqui no palco Não agora, né Nilza? No número Também não pode mostrar o número da casa Tem que vir aqui A gente vai mostrar A gente vai trazer Nós vamos trazer ela aqui Ela e toda a família Vamos fazer a transformação na casa Vamos mostrar o antes e o depois Ou seja Tudo aquilo que a promoção prometia Vai ser cumprido, obviamente Na casa da Eliselma E a gente vai mostrar Toda a história dela aqui Daqui a pouquinho A equipe de marketing Da Em Tempo Vai entrar em contato com você Você aí vai receber Esses grandes prêmios Que só o Em Tempo Oferece a toda a população A você Em parceria com a APA Móveis E com a Desmonza Tintas E olha Vamos aproveitar que a gente tá aqui Nesse clima de marketing Do grupo Falamos do jornal ainda há pouco Vamos saber o que é notícia na internet Na manhã dessa segunda-feira O que é notícia no Amazonas No Brasil E no mundo Vamos pro nosso Minuto Informação Lá do portal Olá, bom dia Esse final de semana foi bem violento Para os amazonenses Além dos crimes Aqui em Manaus Teve um município que viveu Situação de filme policial Ontem à noite, por exemplo Lá em Quari Traficantes em disputa Por território Balearam um adolescente De 16 anos O jovem Segundo a polícia Fazia parte de um grupo Rival a dos atiradores Os criminosos Ainda tentaram invadir A unidade de saúde Lá do município Após descobrirem Que o adolescente Havia sobrevivido ao ataque A polícia foi chamada E teve que reforçar A segurança da unidade de saúde Até a manhã de hoje O adolescente Permanecia internado Lá no hospital de Quari E aqui em Manaus Um colombiano Foi baleado Em frente a um restaurante No centro da cidade Ele foi levado para o hospital Mas não resistiu E morreu A polícia não tem muitas informações Nem sobre a vítima E nem sobre o crime O que se sabe É que ele estava Na frente desse restaurante Lá na rua A José Paranaguá No centro Quando um carro estacionou No local Um homem desceu E atirou na vítima Até o momento Ninguém foi preso E mais uma notícia triste Gente Um amazonense Foi assassinado na Venezuela A Mauri Castro De 47 anos Estava viajando Em um comboio Com a família Para a ilha de Margarita O grupo foi surpreendido Por bandidos armados Em uma estrada Que cruza a cidade De Puerto Ordaz A Mauri levou um tiro No coração E infelizmente Morreu no local O corpo dele será trazido Para Manaus Ainda nesta segunda-feira De acordo com informações De familiares Quer saber mais? Acesse o Entempo.com.br Ou vai nas nossas redes sociais Pelo arroba Em Tempo Oficial Tchau pessoal E até a próxima Muito obrigada Mária Muito obrigada A todos vocês aí Do portal Que sempre mantém A gente muito bem informado Com o que está acontecendo Na internet No Brasil No mundo Não só aqui no Amazonas Em todo lugar Obrigada gente Olha só Vamos trazer os destaques Do nosso programa de hoje A gente já começa Com a ronda policial Com a sirene ligada Dessa ronda policial Viu? Colombiano é executado No centro de Manaus Na noite de ontem Os criminosos entraram Na contramão Na rua José Paranaguá E efetuaram vários disparos Contra a vítima A gente já vê aí Uma característica De tráfico de entorpecentes De acerto de contas Ele chegou ainda A ser levado Para o pronto-socorro Para atendimento Ele ainda estava vivo No local Mas não resistiu A os ferimentos E acabou morrendo É um colombiano Identificado aí Como o Júlio Ainda Foi levado Como a Márcia disse Aqui lá Para o pronto-socorro Mas infelizmente Não sobreviveu E morreu Olha só A gente continua Quando nossa ronda policial Amazonense Morre na Venezuela Ele, a família E os amigos Viajavam de férias E eles sofreram Uma emboscada A vítima foi alvejada No peito E morreu A caminho do hospital Olha só que triste aí Né minha gente No momento de férias No momento de lazer Eles entraram nessa emboscada Por criminosos E acabou aí Levando a morte Desse amazonense Daqui a pouco A gente traz os detalhes Aqui no programa Da comunidade E vamos fazer também Mulher é encontrada Esquartejada Em sacos de lixo Em um beco No Alvorada 3 Na zona centro-oeste Da cidade A vítima tinha só 25 anos Que estava grávida De 6 meses É destaque de polícia Que a gente vai trazer Porque segundo informações Ela era usuária De entorpecentes Com toda a certeza Devia estar devendo O tráfico de drogas E infelizmente Além de ter sido morta Degolado O pescoço dela Foi cortado Ela teve o corpo todo Esquartejada Destaque de polícia Que a gente traz Ainda nessa edição Olha só O trio é preso Por latrocínio Do motorista Alexandre Luiz Aragão E o crime aconteceu Na última segunda-feira Aqui em Manaus Eles foram apresentados Pela polícia Na manhã de hoje Olha a cara deles Aí ó Daqui a pouco Você confere Esse destaque No programa da comunidade Matéria completinha Viu minha gente Olha só A mulher no meio Envolvida também Aí no latrocínio Esse destaque É daqui a pouquinho Aqui no programa da comunidade Descaso na saúde Nossa equipe percorreu Hospitais e policlínicas Aqui na capital Pra mostrar a realidade A situação De quem madruga Nas filas Pra tentar conseguir Uma ficha Pra atendimento É um problema É uma falta De dignidade Olha só A situação Dessas pessoas E dessas famílias Que precisam enfrentar Isso aí Olha Passar a madrugada Toda numa fila Pra conseguir Uma consulta Esse é o sistema único De saúde Aqui no Amazonas Isso não é só Em um dia não Isso é diariamente As pessoas Vão de madrugada Como você está vendo aí Duas horas da manhã Uma hora da manhã Pra tentar Conseguir a ficha Como você disse Pra ter o atendimento Aí Aqui Esse é o descaso Da saúde Aqui no Amazonas Viu Márcia São que horas em Manaus 11 horas e 13 minutos Esses destaques E muito mais Você confere No programa agora Que já está no ar E a gente começa O nosso programa Da comunidade Trazendo informações Sobre o que acontece Nesse período de chuva É conversa Que nós já mantemos Aqui há muito tempo Principalmente Quem mora Nas áreas de risco E precisa ter A atenção Redobrada Pra evitar tragédias De acordo Com a defesa civil São cerca de 28 mil famílias Que moram Em áreas de risco Aqui na cidade Vamos ver na reportagem A previsão do CIPAM É que as chuvas Continuem atingindo A capital Até abril deste ano Então é importante Ressaltar Que a gente está Dentro do período Chuvoso Que começou aí Desde setembro Do ano passado E deve perdurar Pelo menos Até abril É interessante frisar Que a gente está No momento Sobre a atuação De um evento climático Chamado Laninha E ele causa Aqui pra nossa Região Região norte Do país Um aumento Um excedente De chuva Em período de chuva O que mais preocupa As autoridades São os deslizamentos De barranco Ocorrência muito comum Aqui na capital Neste terreno Moravam sete pessoas Em setembro Do ano passado O barranco Deslizou E soterrou Duas delas Quem já sentiu A dor da perda Lamenta não ter saído Desses locais A tempo As vítimas Foram Sara Barros De Souza E Ismael Barros De Souza Filhos de Raimundo Nonato E Edmara O seu Nonato Diz que a última Imagem dos filhos É impossível Esquecer Quando eu cheguei lá Meu filho Eu não vi A menina Ainda vi ainda Ela ainda falou Comigo ainda Mas era muita coisa Em cima dela E ela também Não resistiu Ela falou para o senhor Eu não entendi O que ela me falou Fiquei tão desesperada Que eu não lembro O que ela disse Mas ela chamou o pai E eu fui olhar E vi o rosto dela Não cobri o rosto dela Eu não lembro Fiquei tão transtornada De desespero Que eu não lembro O que ela falou Os corpos foram retirados Entre os escombros Pelo corpo de bombeiros O menino morreu na hora Já a menina Chegou a ser levada Para o hospital Mas não resistiu E morreu Por uma parada respiratória Hoje A família sobrevive De um auxílio aluguel De 300 reais Do governo Edmara Vende doces E seu Nonato Conserta Bicicletas Eu vivo aqui De umas bicicletas Que eu conserto De vez em quando Alguém aparece aí A gente conserta Que dá um trocado Para a gente Que a gente está vivendo Então a gente Pede ajuda De quem Puder dar um auxílio De um trabalho Que possa nos ajudar Ou até mesmo De um Um terreno Pequenininho Para a gente Com esforço Familiares Ajudar Ajudar Uma casinha Para nós Mesmo Com previsão De mais chuvas A Defesa Civil Em parceria Com o CIPAM Monitora a cidade O último relatório Apontou 28 mil Casas Em situação de risco Aqui na capital As zonas Leste E norte São as que possuem O maior número De famílias Que correm risco De deslizamento E desabamentos Em cima Do mapeamento De área de risco A gente Monitora Junto com a comunidade Através do NUPDEC Que é o Núcleo De Defesa Civil Na comunidade E os pluviômetros Que a gente coloca Nessas áreas de risco Então Se a gente receber Um aviso Meteorológico Do CIPAM A gente começa A monitorar Essas áreas de risco E verificando A quantidade de chuva Que está caindo Nesses locais A gente direciona Nossos agentes De defesa civil Para ter uma ação De resposta Mais imediata Nessas áreas Quem nunca passou Teme passar Pelo perigo É o caso Do seu Carlos Ele mora próximo Ao barranco Na zona norte Sem ter para onde ir Ele conta Que faz o que pode Para impedir Deslizamento E desabamento Aqui na área A gente A gente não Evita de mexer Na base do barranco Evita De que as pessoas Também Daqui do bairro Mexam também Na base do barranco Para que justamente Não tenha mais risco De desabamento Esse dia aí Que a gente acompanhou Em setembro Do ano passado Aqui no nosso Todos os jornais Todas as equipes Acompanharam Essa tristeza Porque um dos filhos Dele Se eu não me engano Também estava no trabalho E acabou chegando E encontrou A irmã Ainda chegou a ver A irmã Mexendo a perna E no fim das contas Ela acabou falecendo Essa tragédia Foi uma tragédia Anunciada Eu passei o ano De 2017 Inteiro comentando Sobre essa situação De chuvas Porque em 2014 Eu acompanhei Uma das visitas Tanto da defesa civil Do corpo de bombeiros Junto com o prefeito De Manaus Em áreas de risco Momento em que eles Fizeram esse relatório Que atestou Que quase 30 mil famílias Estão morando Em áreas de risco Famílias estas Que estão pedindo socorro Estão pedindo ajuda Não é de hoje A gente não vai entrar Aqui no mérito De quem manda montar A casa em áreas Em barranco Montar a casa Em áreas problemáticas A pessoa constrói A sua casa Um teto Para os seus filhos Onde entende Ser segura E onde ela pode Vai caber Ao poder público E lá dizer Aqui você não pode Ficar e tomar providência A partir do momento Que o poder público Silencia O poder público Ao mesmo tempo Que concorda Porque silenciou Vai ter que tomar providência Para auxiliar aquela família É assim que é Um estado democrático De direito Onde todos Pagam seus impostos Então é muito importante Que a gente Que a gente aprenda A lidar Me fecha aqui Para mim Por favor Natal Que a gente aprenda A lidar Com essas situações De risco Dessas famílias Ainda tem 28 mil famílias Desenha áreas Em áreas de risco E o que é Que vai se fazer O que é Que vai se fazer Esperar uma outra Tragédia Ou tomar providências Imediatas Para retirar essas pessoas E para evitar Que outras áreas De risco Sejam ocupadas É importante Que a gente traga Isso aqui Agora a gente vê Aí um casal Dois senhores Já com idade avançada Porque o seu nonato Parece que tem 55 anos Se eu não me engano Foi isso que a Priscila Acabou me informando O seu nonato Tem 55 anos Vai trabalhar onde Eu tenho uma comadre Que tem 50 anos É formada em turismo E está desempregada Há quase 3 anos Vai fazer o que É triste É triste ver um pai Chorar pela perda Dos filhos E o pior ainda É viver Com 300 reais De auxílio É muito triste A gente já está vendo A reportagem da Priscila Sendo que esses 300 reais É para ele pagar o aluguel Porque ele está morando de aluguel Ele não tem dinheiro sobrando Para comprar comida Nem nada Esse é o auxílio Que a defesa civil Que a prefeitura Dar para essa família E eles estão aí Que triste Que triste A gente tem aí Um número de doação Se você quiser ajudar Essa família Que você está vendo aí Você pode entrar Em contato Com esse pai Que é trabalhador Sim Que vive aí diariamente Com essa dor De perder os filhos Você pode ligar O telefone está aparecendo Na sua tela É no 99473 3935 Você liga E se você se sente aí Tocado também Você pode ajudar Esse pai Que tem essa dor Aí no coração 11 horas e 21 minutos Você que está do outro lado Acompanhando o programa Quem traz um recado Para a gente agora Aqui na tela É o Valdir do Ipermeno Fala Valdir Alô Márcia Estamos de volta Para falar do Ipermeno Fonte de juventude Sim Porque quem toma Ipermeno Todos os dias Dorme bem Acorda bem Se livra das câimbras A diabetes baixa E a pessoa tem mais Qualidade de vida Veja o que vai falar agora O seu Valdir O meu xará Seu Valdir Como é que o senhor Chegou na loja Do Ipermeno Há dois anos atrás Eu cheguei ali Com o seu Valdir Todo carangado Cheio de problema Era dor nas articulações Nervosismo Era uma série de problema Cansaço O namoro não funcionava Depois que eu passei Tomar o Ipermeno Aí a coisa foi melhorando Hoje eu não vi O seu Ipermeno Tome o Ipermeno E faça exercício Que você vai ter Uma longevidade muito grande Isso é Ipermeno É resultado garantido Porque o Ipermeno Faz tudo isso pela pessoa Porque na verdade Quem combate os problemas É o seu próprio corpo O seu próprio organismo Quando você tem Boa circulação O seu próprio corpo Combate os problemas Compre o seu Ipermeno Agora na promoção Dois frascos Por R$100 Ligue agora E receba em casa 99430 4646 99430 4646 A loja Fica ali Na Floriano Peixoto Número 215 No centro de Manaus Obrigada Valdir Obrigado Valdir Olha só Daqui a pouco Nós vamos trazer Uma entrevista Com o prefeito De Barcelos Ele vai estar aqui Com a gente E vai falar Sobre o festival Do peixe ornamental Daqui a pouco Depois do intervalo A gente volta já já Sou caboclo Sou amazônica Caboclo e caribocca Sobre o festival Daqui a pouco Legenda Adriana Zanotto